Olá, no ar mais uma edição do programa Cenários Esportivos, conversações e convergências na parceria LACEM e TV Campos. Nosso convidado hoje, o economista e professor José Maria Pereira, ele que foi pró-reitor de planejamento da UFSM, é doutor em economia pela Universidade Federal de Pernambuco, professor aposentado aqui da UFSM e atua como docente hoje no Centro Universitário Franciscano à Unifra, aqui em Santa Maria. Também conosco na bancada, o professor Antônio Guilherme Schmidt Filho, coordenador do LACEM, ele que faz a saudação inicial ao nosso convidado. Tudo bem, professor Antônio? Tudo bem. É o nosso agradecimento especial ao professor José Maria, disponibilizar o seu tempo e trocar algumas ideias sobre economia, esporte e futebol. Nossos agradecimentos. Muito obrigado, professor Antônio Gilson, que eu já conheço há mais tempo. E como eu disse, embora não seja a minha especialidade, mas é um prazer, até um assunto um pouquinho diferente e misturando com a questão da economia, falar sobre esporte, futebol de um modo geral, eu acho que para mim é um prazer, ainda que eu vá dar alguns palpites que talvez não vá ao encontro das opiniões gerais, de um modo geral. Muito bem. Esportistas, ou seja, que seguiam, às vezes, mais pelo coração, mais pela emoção. É, mas o economista precisa agir dessa forma, né, professor Antônio? Uma visão, essa visão é muito importante porque vai nos ajudar também a estabelecer novas discussões, novos rumos, novos cenários, inclusive, de abordagem para a questão esportiva. Esse é um fundamento muito importante e nos ajuda, né, Né? Porque o futebol hoje, né, a gente vê que os clubes viraram clubes e empresas, né? Na verdade, aquela questão da paixão, ela cada vez mais está sendo... Claro, o torcedor, ela continua, esse é o motivo, inclusive, da existência dos clubes, né? Mas cada vez mais a gente vê a gestão dos clubes como se fossem empresas, né? A gente vê grandes investimentos, investimentos de marketing hoje, por conta da televisão e tudo mais, empresas multinacionais que hoje, na verdade, às vezes, os direitos de imagem dos próprios jogadores superam os seus próprios salários, né? Então, a gente vê que a questão financeira, se no passado ela não tinha tanta importância, hoje é fundamental para a sobrevivência dos clubes, né? Pois é, até alguns dados que servem para alimentar a nossa discussão, o nosso debate. 29.208 clubes no Brasil, isso relacionado a futebol, mais de 2.100.000 jogadores registrados, 11.200.000 jogadores não registrados, 27 campeonatos estaduais, as séries A, B, C e D, jogos profissionais por ano, 5.000 jogos, competições anuais mais de 100, e árbitros registrados aí na casa de 61.000 árbitros. Pode ser um número tido como considerável aí em relação ao país, né? E como é que o senhor avalia esse desenvolvimento e essa relação, né? Da economia com o futebol, já levando em conta, né? Que nós teremos agora em junho a Copa das Confederações aqui no Brasil e ano que vem a Copa do Mundo. Bom, o que a gente verifica que é um número expressivo, né? De pessoas que se envolvem com o futebol, isso daí a gente está vendo, digamos assim, do ponto de vista direto, mas indiretamente, né? A quantidade enorme de pessoas, sobretudo por causa da influência da mídia em todo esse processo. Então, quer dizer, antigamente a gente olhava o futebol, né? Os jogadores de futebol, por exemplo, despontavam talento e logo já era exportado para o exterior, que os principais mercados ficavam na Europa, né? Quer dizer, ainda ficam, mas a gente percebe que na Europa, já há um bom tempo, ela vem vivendo uma crise financeira, né? Uma crise de grandes proporções que atinge, principalmente países que eram os principais cenários onde os jogadores de futebol do Brasil iam para lá. É o caso da Itália, é o caso da própria Espanha mesmo, né? Portugal em alguma medida. Mas, principalmente, esses países a gente verifica que só... Quer dizer, a questão econômica também está ligada com o futebol, porque agora, por exemplo, nós vamos ter a decisão da Copa dos Campeões na Europa e os dois times são clubes alemães, né? E a Alemanha é o país mais forte da comunidade econômica europeia, né? O que, de certa maneira, sobrevive a essa crise. Então, e a gente percebe, por outro lado, na contramão, um retorno de jogadores de futebol, né? Que hoje já não tem tanto atrativo de ir para o exterior comparado com o que era antes. Não é só jogadores como a gente vê em final de carreira, né? Como é o caso do Zé Roberto do Grêmio, né? E outros que... Cito o Zé Roberto porque é o mais falado e tudo mais, né? Então, mas isso inflacionou também o mercado da bola no Brasil. Então, os salários são competitivos com os salários europeus. Então, quer dizer, isso é uma mudança que se verifica e que projeta, principalmente agora, com a Copa das Confederações, depois mais com a Copa do Mundo, quem sabe, talvez, o Brasil, porque seja, tenha campeonatos tão milionários ou multimilionários como tem, como é a Copa dos Campeões na Europa. Essa, aproveitando o gancho da Copa da UEFA, final da Copa da UEFA, ela, como o senhor caracterizou, assim, nós poderíamos inferir que aí já estamos com uma amostragem significativa do redesenho econômico dentro da própria crise europeia e desse redesenho econômico que remete aos jogadores a voltarem para os seus países de origem? Eu acredito que sim, né? Sim, principalmente porque agora no Brasil a gente percebe, um outro exemplo claro é o Neymar, né? Que é um jogador, talvez um dos jogadores mais valorizados do mundo e que não foi para a Europa. Exato. Não foi para a Europa. É, mas ele já admite em 2014... Sim, mas é uma hipótese, mas em 2014 a gente não sabe como é que vai se... O quanto vai durar essa crise europeia, né? E como vai crescer o mercado aqui no Brasil, principalmente do ponto de vista de... Pós-Copa do Mundo. É, exatamente. De direitos de imagem, que é o caso, né? Geralmente o jogador de futebol tem um terço é salário, dois terços é direitos de imagem, o caso dos principais jogadores, né? O Ronaldinho Gaúcho reclamava disso, né? No Flamengo, né? E o Flamengo alega que pagava os salários, né? Pagava o salário e não pagava o direito de imagem. Que é o principal. Que fez com que ele se transferisse para o Galo Mineiro. É, então o que vai acontecer? O mundo inteiro vai ficar de olho no Brasil nesse meio tempo e essas grandes empresas, grandes corporações vão investir. A tendência é essa, investir cada vez mais nos clubes. E aí, né, esse é um da... Provavelmente os salários vão subir, já estão elevadíssimos no Brasil, né? Os ganhos dos jogadores de futebol. E isso não é perigoso? Isso não é perigoso também? Olha, eu acho assim, tem dois lados. Vamos dizer, do lado do torcedor, é bom porque ele vai ver os melhores jogadores aqui. Porque antes, o que acontece? Os melhores jogadores vão para fora e os nossos campeonatos ficam desvalorizados. Aí, o que acontece? O torcedor tem que ver pela TV os nossos melhores jogadores lá fora. Monta uma seleção brasileira, até há pouco tempo. A base é toda estrangeira, né? Então, começamos a chamar de legião estrangeira. No futuro, esse cenário vai ser diferente, provavelmente. Se tudo isso que eu estou projetando de uma forma otimista por um lado. Mas, por outro lado, o que a gente vai provavelmente assistir, e que já se verifica hoje no Brasil, é o preço dos ingressos de futebol, talvez muito acima do poder aquisitivo dos torcedores brasileiros. Porque, na Europa, a renda média, mesmo com crise, é muito mais elevada que a renda média no Brasil. Então, a gente provavelmente vai assistir, porque a gente já está assistindo em alguma medida, estádios de futebol, eu não diria vazios, mas com meia lotação, ou dois terços da lotação, ou coisa que o vale. Aí, eu acho que deve se expandir, talvez, mais a questão dos jogos na TV. A TV paga. Isso que o professor José Maria Pereira fala, a pluriconsultoria, já destacava que nos últimos 10 anos, aqui no Brasil, o aumento de ingressos, no valor dos ingressos, ficou na casa de 300%. Saiu de um valor médio de R$ 9,50 para R$ 38. E eu faço a pergunta, se fala muito no Brasil, agora com a construção dos estádios, das novas arenas, que muda completamente o foco da atração de torcedores, do futebol família. Mas e aquele torcedor mais humilde, aquele torcedor de salário mínimo, como é que fica? Ele vai poder pagar R$ 40, R$ 50, R$ 80, até R$ 100 por um ingresso? Olha, a gente percebe que agora já no Campeonato Nacional, ou mesmo já na Libertadores, se o Grêmio que está disputando a Libertadores, se ele quer ter casa cheia, o único jeito é baixar os ingressos. Porque mantendo os valores mais elevados, não consegue lotar a arena. Não consegue. Se a gente olhar no interior do Rio Grande do Sul, pior ainda. A gente vê os estádios mais acanhados e mesmo assim não consegue lotar. E esses estádios, a gente vê, tanto no caso do estádio do Beira-Rio, que é uma grande construtora que vai administrar por um bom tempo esse estádio, como o estádio do Grêmio, que é Andrade Gutierrez, eu acho, no Beira-Rio, e se não me falha, a OAS, eu acho que no Grêmio. E a gente já está vendo uma grande... Porque antigamente no estádio, a gente tinha... No caso do Beira-Rio, a gente tinha a famosa Coreia, que é onde ficava os... A geral, a popular. É, mas aqueles que ficavam em pé. A massa do torcedor. Porque o pessoal só ficava encerrando mais ou menos as chuteiras dos jogadores e a bola lá e para cima. Mas era o que o pessoal podia... Tinha poder aquisitivo para pagar, entendeu? Hoje a gente vê que os estádios são luxuosos no modelo europeu, os estádios fechados e tudo mais. Obviamente que isso vai encarecer ainda mais os ingressos. Então eu acho que vai. Eu acho que o Gilson tem razão nesse sentido. Vai haver uma certa elitização do futebol. O que infelizmente é uma lástima, porque o povão é o que faz realmente a alegria do futebol. Mas eu acho que o futebol tende a se tornar mais elitizado no Brasil por causa dessa elevação de custos. Professor Antônio, é um indicativo, de certa maneira, para... Pensando em termos de sustentabilidade e desenvolvimento esportivo, é um indicativo que deixa a gente temeroso. Eu ouvi já o Rui Carlos Osterman também falando dessa questão e dizendo, olha, onde está o espaço da questão popular? Eu acho que foi no Bem Amigos, inclusive, numa discussão relacionada a isso. Mas, gente, foi assim, sempre foi assim, agora se caracteriza porque justamente se condiciona, esse cenário passou a ser condicionado por outras ingerências. Agora, o futebol... Isso também preocupa, por exemplo, o condicionamento. É a mesma coisa quando uma grande empresa ou um grande patrocinador assume uma gestão, como o senhor disse, por um determinado período. Isso também me preocupa. Porque como é que essa gestão... E eu escuto, a gente escuta bastante na Rádio Gaúcha, principalmente agora o exemplo da Arena do Grêmio, várias questões que ficaram pendentes e aonde eu imaginava que num plano de gestão já estivessem resolvidas. Como acesso, inclusive, de nomes de grandes dirigentes do clube com dificuldade de acesso na Arena. Então, são coisas assim, às vezes, coisas pequenas, mas estão refletindo já uma readequação do cenário. A dificuldade é quando houver uma colisão de interesse, uma colisão entre as duas gestões. A gestão da empresa, que obviamente se guia pela sua rentabilidade, pelo lucro, etc. E a gestão do clube, que, digamos, ainda permanece, tem que ser assim, a questão mais emocional, mais ligada ao próprio torcedor. Ao espetáculo. Ao espetáculo. Então, a gente já vê essa dificuldade, por exemplo, não sei até que ponto, por exemplo, a gestão do clube. Se a gestão do clube não for afetada pela empresa, tudo bem, mas quando a empresa começa a ter prejuízo ou a rentabilidade não é igual à esperada, provavelmente pode haver uma interferência da empresa na gestão do clube. E acho que isso fica complicado, por exemplo, na questão de contratação de jogadores, de venda de jogadores, na escalação do time. Isso realmente podemos, talvez... Claro, a gente está raciocinando aqui por hipóteses, e projetando uma situação que não é tão, assim, de longo prazo como a gente possa pensar. A gente vê, como o professor Antônio falou, de quando em quando essas notícias. E ainda que a gente saiba que isso é muito controlado, de parte a parte. Quando há uma explosão, assim, emocional, é porque a coisa não deu para controlar, digamos assim, do ponto de vista ali dos bastidores, entre a relação empresa-clube. Acho que essa aí é uma situação que se... E eu acho que o que dificulta também é que o próprio torcedor, às vezes, não consegue entender determinadas decisões da direção do clube, mas que foram motivadas por pressão, às vezes, da própria empresa. Vende tal jogador, compra outro. E também tem outra coisa, a gente verifica que cada vez mais, com essa interferência econômica na parte dos clubes, os clubes também se transformaram em vitrines, em exposição. Então, jogadores, a gente vê que não há essa... Não se dizia antigamente o amor à camisa. Quer dizer, o jogador vem, fica um certo tempo, porque há interesse da empresa, de vários empresários, em colocar naquela vitrine. Eventualmente, esse jogador também... E aí já se denunciou também, a gente sabe disso, de o jogador ser convocado para a seleção brasileira, porque havia interesses econômicos por trás. E tudo isso, o objetivo é a valorização do jogador e a rentabilidade daqueles que estão por trás. E aquela especulação momentânea, poderíamos dizer assim. Isso era uma outra questão, que eu vejo, por exemplo, se pensando a longo prazo. Vamos pensar, nós estamos passando por Copa do Mundo, vamos passar por Olimpíadas, e a longo prazo, eu entendo que um mercado esportivo vai se abrir. Mal ou bem, vai se abrir na comunidade brasileira, na nossa questão no país. E eu fico pensando, essas especulações ainda, as especulações esportivas, que eu chamo do mundo esportivo, elas, no meu ponto de vista, na grande maioria dos casos, é uma questão um pouco perniciosa, porque se fecha, se fecham acordos, e muitas vezes, quantas histórias a gente escuta de bons jogadores que nunca chegaram a nem fazer um teste na equipe, porque já se blindou, já se fechou, já existe uma estrutura. o senhor vê, assim, a possibilidade de uma melhoria nessa estrutura, ela se tornar mais arejada, permitir uma circulação maior de valores esportivos, que vão, provavelmente, no futuro, se reverter em valores financeiros, então, a oportunidade maior, um alcance maior, esse virar um campo profissional mesmo, de fato, por exemplo, nós formamos aqui na educação física vários alunos, muitas vezes, não conseguem alcançar esse campo profissional, se de repente fosse mais aberto, nós teríamos aí um... Pois é, é uma coisa interessante da gente pensar no futuro, essa inserção, vamos dizer assim, da área econômica, eu me refiro a administradores, economistas e tal, que tem uma visão de gestão, pensando, obviamente, no retorno financeiro, do clube, enquanto que, no caso, por exemplo, do profissional da educação física, basicamente, ele pensa mais na questão técnica, especificamente, quando eu me refiro a técnica, é do rendimento, do campo, então, isso, quer dizer, eu acho que essa colisão, assim, eu acho que ela tem de cada vez mais, porque até agora, pelo menos eu imagino, o que tem prevalecido é a questão técnica em relação à econômica, eu não sei se sempre será assim, no futuro, quando, que nem o Gilson deu esses números aí, essa quantidade enorme de recursos envolvidos, se ela não vai deixar a questão técnica em segundo plano. É uma apreciação interessante. Não é que eu queira ser pessimista, longe disso, em relação aos profissionais de educação física, mas a gente tem isso, até uma supervalorização mesmo, de alguns profissionais que estão envolvidos, no caso, educação física, o caso do Paulo Paixão, por exemplo, no Inter, do Grêmio, mas ele tem, suponho que o salário dele deve ser bastante elevado, esse que veio para o Grêmio, que ainda são, digamos assim, da velha guarda, e eles têm bastante nome no mercado e tudo mais. Mas quando essa geração passar e vier os jovens, será que esses jovens com menos currículo e tal vão conseguir implantar, digamos, o que eles aprenderam, o que é melhor do ponto de vista técnico, para o clube, frente à pressão econômica, eu acho que essa é uma pergunta, uma interrogação para o futuro, que eu não tenho resposta. Muito interessante. É um problema da investigação. É um problema para investigar. O pessoal que faz aí monografia, pode pensar nisso. É muito pertinente. Mas, professor José Maria, nós temos os clubes sociais, tem a sua diretoria, eles acabam sendo eleitos pelos votos dos conselheiros e também dos associados. tem uma preocupação de conquistas, de títulos, de montagem de equipes qualificadas e vocês também citaram os clubes empresa, os clubes empresa, que tem, fundamentalmente, um interesse também, aqui no Brasil principalmente, da formação de atletas, da formação da base para descobrir novos talentos e também para negociar esses novos talentos. Como fica, na sua opinião, essa relação do clube social, daquele clube que precisa ganhar título, que precisa fazer a alegria do torcedor, e o clube empresa, que também tem o objetivo de conquistas, mas ele se preocupa mais com a formação de atletas, cita o Brasil, nesse processo aí de alavancar também recursos, de ver um desses garotos negociado com o futebol europeu, no caso. Pois é, eu não tenho assim, a gente vê também notícias aqui, acolá, de empresários, por exemplo, que eles já começam desde cedo, ver esses meninos, garotos, que eles vêm jogar assim, às vezes, no bairro, ou tem alguma informação, e eles já têm relações com clubes, pequenos clubes, às vezes, geralmente, até fazem algum patrocínio desses clubes, e eles vão lá e colocam, geralmente, em escolinhas de futebol e tal, e às vezes, a família pobre, aí ajudam essa família, geralmente, já pegam, às vezes, até uma procuração pelos direitos, não sei o quê, e a coisa vai se espalhando. Então, eu acho que há uma certa relação, no meu ponto de vista, um tanto que promispa nessa direção. Eu preferia aquela outra relação, que era do clube de futebol, que o clube de futebol, que ele tinha ali as categorias de base, e aí, alguém que se destacava ia lá, fazia o teste, entrava naquela categoria de base, tudo se localizava ali, passava pela tradição ao PNEI. Exatamente, agora parece um pouco, para mim, muito, isso vale tanto para grandes clubes, como para clubes pequenos, é uma espécie de, não sei se a expressão é um pouco forte, mas tipo barriga de aluguel. E eu cito exemplo aqui, Desportivo Brasil, e o Red Bull Brasil em São Paulo, com clubes de empresa, e o Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, são dados, trazidos em um artigo do Martim Cury, ele que é doutor em antropologia pela Universidade Federal Fluminense. É, e é interessante assim, porque o bom, eu sempre falo, o bom do programa é os vários temas que vão se descortinando quando a gente está conversando. E essa questão da promiscuidade na relação, vai lá, a primeira coisa já quer uma procuração. Eu já penso assim, eu acho que vai chegar um momento, se já não é o momento, de que isso passe a ser um conteúdo das escolas, para as crianças começarem a entender, porque são essas crianças que vão ser interpeladas por esses eventos. E os pais dessas crianças muitas vezes com pouco alcance. Então, eu acho que aí é um conteúdo para a sociologia, é um conteúdo para a portuguesa, é um conteúdo para a matemática, é um conteúdo para várias questões que podem ser desenvolvidas como disciplinas lá na base, porque, por vezes, nós não temos dados, mas, vamos dizer assim, não devem ser poucas, né, as famílias e as crianças que são envolvidas na situação e 1%, 2% é que vai alcançar o sucesso esportivo. É, esses números todos que o Gilson deu aí, quer dizer, quantos realmente, quer dizer, é mais ou menos assim como o jovem, o adolescente, vamos supor, na nossa área de jornalismo, na área de jornalismo, quer dizer, ele faz o curso e logo está pensando que ele já vai lá trabalhar, vamos dizer, eu vou citar aqui a Rede Globo, vai ficar lá no Jornal Nacional, e a gente sabe que poucos vão conseguir, né, é bastante difícil. O futebol é a mesma coisa, a maioria, infelizmente, não vai dar certo, não vai ficar nos grandes clubes, que, na verdade, esse é um outro assunto, né, que a gente já, os bastidores, a gente conversou aqui, vão ficar nos pequenos clubes, nos clubes do interior, e que grande parte do ano vão ficar sem ocupação, ou, melhor, vão ter uma outra ocupação que não o futebol. Então, a grande maioria vai se frustrar, e o problema é esse, às vezes, por conta de um sonho, acaba não estudando. Exatamente. E aí não vai conseguir nenhum emprego decente no futuro. Acho que esse que é o maior problema, dessa ilusão, né, porque a criança, o adolescente, quer dizer, ele tem essa visão que o mundo é fácil, logo vai chegar a ter uma, a seleção brasileira, vai ter uma projeção, né, como o Neymar, como, sei lá, o Robinho, o Ronaldo, e aí tem também um outro ponto, que nem o senhor Antônio falou, um ponto puxa outro. Aí a gente vê, por exemplo, essa superexposição na mídia, no caso dos jogadores de futebol, o Ronaldo especialmente, que está em todos os pontos, quer dizer, está de garoto de propaganda da CBF, da Copa das Confederações, da Copa do Mundo, de não sei quantas cervejarias, né, e não sei o que mais, e aí, nas horas vagas, ele ainda é empresário, que até onde eu sei, empresário do Neymar. Não, e ele tem uma empresa, né, que ele administra várias carreiras, várias carreiras, e também é integrante, né, é o garoto de propaganda do comitê olímpico, o comitê organizador da Copa. e aí a gente, outra coisa, e comentarista, agora na Copa das Confederações. O comentarista da TV na Copa das Confederações. E que não deve ter ido por mil reais, né. Aí a gente, não é que, não tem nada especificamente contra ele. Mas às vezes, eu acho que fica meio complicado, né, o sujeito, por exemplo, eu sou empresário do jogador X, né, e aí eu vou fazer um comentário na TV, que tem maior audiência no Brasil, e tudo mais, e aí eu vou falar mal nele. Não vai. Tá bom esse bate-papo. Coisa está errada, hein. Tá bom esse bate-papo, o primeiro bloco passou rapidinho. Voando. Né, passou rapidinho aí com a presença do economista e professor José Maria Pereira. Mas tem mais, fique conosco, rápido intervalo, voltamos em seguida com a sequência dos cenários esportivos, conversações e convergências aqui na TV Campos. Além de assistir a programação pelo canal 15 da NET, você também pode acompanhar a TV Campos através do site. Reveja notícias, fotos com making-off, confira a grade de programação e aproveite para deixar seu recado e sugestão de pauta. Acesse o site ufsm.br barra tvcampos e fique por dentro de tudo o que acontece na UFSM. Acesse o site retomamos então o programa cenários esportivos, conversações e convergências no seu segundo e último bloco. Nosso convidado, o economista e professor José Maria Pereira. Conosco na bancada, o coordenador do LACEN, professor Antônio Guilherme Chimites Filho. Tivemos agora há pouco divulgação de números da dupla Grenal, receitas em 2011, 188 milhões e 300 mil para o Internacional, 142 milhões e 600 mil para o Grêmio. No ano de 2012, os dois clubes aumentaram as suas receitas. o Inter com 252 milhões e 900 mil e o Grêmio com 239 milhões e 800 mil. Se fala muito no efeito estádio Olímpico, a despedida do Olímpico, uma campanha publicitária muito bem feita e o Inter nesse período ainda teve os jogos no Beira Rio. Ainda teve um trecho dos jogos no Beira Rio. é difícil administrar esses recursos, enfim. São dois clubes sociais, dois clubes que buscam títulos. O Inter agora recentemente conquistou o tricampeonato gaúcho e o Grêmio vem correndo atrás de um título já há um bom tempo. Professor Zanari. Olha, eu acho que hoje a gente vê que não há uma diferença tão expressiva entre... A gente vê que o Rio Grande do Sul ou talvez mais Porto Alegre está dividido, está mais ou menos dividido, mas com ligeira vantagem para o Internacional a julgar pela arrecadação de recursos. Mas o do Grêmio não está tão distanciado assim. O que tem ocorrido muito na dupla Grenal é um aumento da campanha de sócios. Então, um grande número de torcedores que colaboram durante todo o mês. Acho que isso também vai ser uma tendência. Talvez investir mais do ponto de vista de marketing e como o preço dos ingressos a tendência se aquele raciocínio estiver correto do primeiro bloco vai aumentar cada vez mais no futuro. Então, é como se fosse no caso o torcedor tendo... Mesmo que ele não vá a todos os jogos e eventualmente vai faltar alguns, mas se ele for um associado e pagar uma mensalidade fixa, o clube pode contar sempre com aquele recurso que é diferente do fato de às vezes ter pouca gente no estádio, às vezes mais, outras vezes menos. Então, se ele tiver uma receita expressiva dos sócios, isso vai ser fundamental. E parece que é por esse lado que está acontecendo. E tem esse dado. Professor José Maria, professor Antônio, o Inter saiu de 40 milhões e 900 mil reais em receita com sócios em 2011 para 46 milhões de reais em 2012 e o Grêmio de 31 milhões e 300 mil para 44 milhões e meio. O público foi maior que o Grêmio. É. E na questão do endividamento e até na questão de déficit superávit, os dois se reabilitaram, porque o Inter em 2011 teve um déficit de 23 milhões e 400 mil reais e o Grêmio teve 21 milhões de déficit e prejuízo. E em 2012 o Inter recuperou, foi a 12 milhões e 400 mil e o Grêmio foi a 28 milhões e 200 mil reais. Mas isso é déficit ainda? Não. Já é superávit? É, já é superávit. Já é superávit. É um movimento assim do mercado do futebol interessante, né? Saltar, porque são marcas bem negativo bem expressivo e depois um salto bem positivo. O Grêmio diminuiu o seu endividamento em cerca de 10 milhões e o Inter aumentou o seu endividamento em cerca de 16, 17 milhões. Isso em 2012. É. É. Bom, a gente percebe que acho que de 2012, principalmente, o Internacional deve ter tido uma folha bastante robusta pelo time que o Inter reformou, que até, de certa maneira, frustrou os torcedores porque não alcançou os objetivos que aquele time, todo mundo dizia que o Internacional é o time que vai ganhar o Campeonato Brasileiro, é o que vai estar na ponta e, na verdade, acabou nem se classificando para Libertadores. Já o Grêmio, um time bem mais modesto, porque os principais jogadores do Grêmio foram adquiridos depois da classificação para Libertadores. O caso do Vargas mesmo, barcos e tudo mais, se dá de compras. Então, hoje não sei que a folha do Grêmio provavelmente deve estar compatível ou talvez até mais do que a do Internacional. Se fala que varia de 8 até 10 milhões a quem diga. Pois é. A folha do Grêmio. Agora, aí uma outra provocação. A gente vê e a folha dos clubes do interior que enfrentaram o Campeonato Gaúcho e alguns casos de igual para igual. O próprio Juventude que na semana passada perdeu o Campeonato Gaúcho para o Inter. Uma folha em torno de 200, 250 mil reais. Que deve ser uma das maiores folhas do interior ainda. Porque a maioria deve ser uma faixa de 100 mil reais. Uma folha com alguns milhões do Inter de Porto Alegre. Sim, mas eu vi o presidente do Lajadense agora recentemente, semana passada, acho, na TV, e ele falava exatamente isso. A folha do Lajadense é cento e poucos mil. Não me falha a memória, 130 mil, coisa parecida. E foi o campeão, foi o vice-campeão. Não foi o campeão do interior? Acho que foi o vice-campeão. É, foi o vice-campeão. Acho que foi o São Luís de Juiz, São Luís foi o campeão do interior. Foi o campeão do interior. E esse desequilíbrio, professor, assim, a gente fala, eu já estava com, eu já estava com a pergunta engatilhada. Por um lado, é interessante, né, a gente observar, por exemplo, a manutenção dos sócios para os clubes da capital, o que é uma vantagem, a capital. E aí, esse desequilíbrio, se nós voltarmos os olhos para o interior do Estado. Já estamos falando aí de uma zona que é uma zona de certo conforto, a Serra Gaúcha, onde a economia também é uma economia farta, né, uma economia razoável, em detrimento a outras regiões do Estado. Esse desequilíbrio, isso aí é mais volátil ainda, né? Então, por exemplo, os clubes se formam, às vezes, para jogar dois meses, três meses, e daí... E eu quero trazer um do outro dado, né? O Santa Cruz foi rebaixado, era o último representante aqui, mais pertinho que Santa Maria, da nossa região. O Santa Cruz foi rebaixado, o Avenida vai tentar subir, exemplo do Rio Grandense e do próprio Inter, de Santa Maria, mas o futebol está dominado pela capital, região metropolitana, Serra e um trechinho da Zona Sul, da Série A. E deu. No grupo de elite. Pois é, eu acho que isso que... O que a gente vê, essa campanha de sócios e o aumento dos sócios, tanto do Inter quanto do Grêmio, se dá, eu acho que há um interesse duplo, óbvio, do clube, que quer ter uma receita permanente para não ficar oscilando, aumentou, diminuiu... Uma certa garantia. Uma certa garantia. E também do associado, porque daí ele vai pagar, dependendo do título que ele tiver, por exemplo, 50% do ingresso, que eu acho que é grande parte, então isso já é uma vantagem, eu acho que facilita para o clube. Agora, eu acho que essa questão da campanha de sócios também parece ser uma alternativa, talvez uma das poucas saídas para tentar que o clube sobreviva, não só os meses do Campeonato Gaúcho, aqueles que estão na primeira divisão, mas durante mais tempo ao longo do ano, talvez o ano inteiro, porque não pode agora o que a gente verifica no Rio Grande do Sul, que os times são montados a toque de caixa para disputar o campeonato, daí vão até o final ou não vão e já dispensam os jogadores. É, agora em maio, agora em maio, nesse mês de maio muitos clubes já vão fechar o seu departamento. São três meses, mais ou menos. Já pensando em 2014. Três meses. O presidente do Lajadense, eu achei interessante a entrevista dele, porque ele passa pelas mesmas dificuldades dos clubes do interior e ele pretende manter a equipe, vai disputar a Série D agora e pretende manter a equipe. Ora, os clubes do interior não conseguem nem pagar as despesas de estadia, de viagem de avião e tudo mais, mas isso a CBF paga na Série D. E mesmo assim, a gente sabe que muitos clubes no ano passado nem quiseram, que é o caso do Pelotas, que é um clube grande, também não quis. Então a gente vê que a questão do interior, eu acho que o fundamental, seria tentar manter os jogadores de futebol, porque daí, eu acho que, quer dizer, treinava o fim do ano inteiro, quer dizer, se preparava melhor para o campeonato, porque na verdade fica uma espécie de uma legião estrangeira. A cada ano muda completamente. E tem uma questão social aí, né? É muito grande. Não, não é só diz respeito aos jogadores, diz respeito à comissão técnica, massagista, médico, golpeia. Não, e aí, eu pergunto, quem sobrevive só com três meses de salário um ano inteiro? Pois é, mas aí tem uma espécie de leilão, uma coisa interessante é que tem um leilão. Então esses jogadores que no ano passado se deram bem, são goleadores, ou coisa parecida, vão ser disputados pelos outros clubes agora que vão, e aí eles vão pedir, como eles sabem que vão ficar boa parte do ano sem ter ocupação, eles vão pedir um salário muito maior. Então eles, se eles ganhavam dois ou três mil, eles vão pedir dez agora, ou quinze, então aquele clube que ele disputou no ano passado não vai poder disputar esse ano. Então ele vai ter que, uma alternativa seria, se o clube atuasse o ano inteiro, poderia, o que seria melhor? Ele receber, por exemplo, um salário de dez mil, no caso, ele vai ganhar trinta mil, ou ele receber um salário de cinco mil durante doze meses, né, e ficar mais estável, não precisar mudar de cidade, transferir filho da escola, e tudo mais. se adaptar, quer dizer, uma série de coisas que poderia se pensar. Claro que aí, eu estou falando só do lado econômico, teria que haver a parte técnica, que é uma reorganização desses campeonatos regionais. A própria Federação Gaúcha deveria atuar no sentido de pensar essa sustentação, essa manutenção. Porque eu acho que também acaba havendo, de certa maneira, como revitalizar o futebol do interior. Talvez, tenha que se pensar num campeonato sem a dupla grenal, pelo menos até grande parte do campeonato, que fazia uma disputa, digamos assim, bastante ferrenha com os clubes do interior. Quer dizer, um calendário mais longo, né? É, um calendário mais longo e trazendo de volta, que eu acho que isso ainda é possível no clube do interior, o amor à camiseta, entendeu? E motivar as pessoas e tal. Claro que aí, eu acho que a gente teria que pensar economicamente, não só em campanha de sócios, mas como também que todo mundo tenta isso, mas é patrocínio. Só que a gente percebe que, por exemplo, tem cidades que têm visão empresarial, os empresários e aqueles que não têm. Então, vamos falar, por exemplo, o caso da Tramontina, da dupla Grenal. Isso a gente veio aqui em Santa Maria fazer uma palestra e eu conversei com ele, o Clóvis Tramontina. Então, a gente conversando, ele é fanático pela CBF, lá de futebol salão, tanto que no dia do jantar tinha um jogo e ele estava ligando para o treinador. e ele disse assim, mas investir na dupla Grenal, não podia investir só no Grêmio porque depois não vendia para a Colorado, então eu investi nas duas. E ele fez um contrato de longo prazo, que na época era bastante ousado, mas que ele disse que é uma coisa que dá um retorno fantástico. claro que a gente vai dizer que a Tramontina é uma grande empresa e tal, mas a gente tem grandes e médias empresas no interior que poderiam fazer esse investimento num clube do interior. Se esse clube se dá bem, depois ele vai ser, vai para a televisão, quer dizer, quase que compensaria o gasto com o investimento de publicidade. Essa repartição é interessante, eu estive numa banca de TCC de um aluno da comunicação sobre o marketing no Inter e no Grêmio e a repartição Unimed, Banrisul, é uma repartição que acontece, eles dividem mesmo para não existir aí um privilégio nem aos gremistas e nem aos colorados. Mas a preocupação é lá pela marca, claro, sim, pela marca. A eterna discussão aqui em Santa Maria, nossa cidade tem potencial econômico para a manutenção de duas equipes, mesmo na divisão de acesso entre SM e Rio Grande do Rio. Olha, aí tem dois lados, não quero me queimar com torcedores nem do Interzinho nem do Rio Grande do Rio Grande do Rio. Porque a gente sabe, até outro dia vira, acho que até na TV Campos, eu não me lembro, um jantar aqui do Periquito, angariando fundos, ou um risoto, coisa parecida e tal. Então a gente vê que são apaixonados pelo clube. Eu me lembro, eu morei uma certa época da minha vida lá em Caxias, do Sul, e foi exatamente na época em que houve a fusão do Caxias com o Juventude e só ficou o Juventude. O Caxias naquela época era bem menor e tal. E a ideia era exatamente fortalecer o Juventude. Claro que, por exemplo, Caxias é uma cidade que tem um potencial, na verdade, um poder econômico muito maior do que... Polo industrial. Polo industrial. E a gente sabe que o Juventude, por exemplo, numa época chegou no Campeonato Nacional, entre os melhores clubes, ganhou o Campeonato Gaúcho e tudo mais. Tinha o apoio da Parmalatia. O apoio da Parmalatia que a gente estava falando. Então o que precisa? Realmente, para disputar com esses grandões que tem por aí tem que ser grandão. Não adianta ser pequeno. Essa história de Davi e Golias não insiste no futebol economicamente falando do jeito que é hoje. Um futebol mercantil desse jeito. Então se a gente for olhar realmente Santa Maria, eu acho que, por exemplo, hoje a gente vê que em Caxias, Caxias e Juventude, disputando separadamente, eles vão até um pouquinho. Mas se juntassem os dois, estou dizendo do ponto de vista de recursos econômicos e tal, obviamente poderia manter pagar muito melhor os jogadores, pagar melhor os técnicos, não sei o que, e obviamente chegaria muito mais junto. Isso é uma coisa óbvia. Óbvia aqui é a mesma coisa. Se juntassem os dois e fizessem um time mais forte com patrocínio e tudo mais, teria grande chance. O que não quer dizer que individualmente eles não possam eventualmente chegar. mas do ponto de vista da lógica, seria essa. Não adianta ter dois times que realmente acabam frustrando os torcedores. Mas isso eu quero, aqueles que estão me vendo aqui, escutando, estou falando do ponto de vista da razoabilidade econômica. que qualquer pessoa, obviamente, se juntassem os dois, poderia pagar melhor a equipe de futebol, pagar melhor o treinador, talvez conseguir um patrocínio de uma empresa que apostasse maior. Mas isso, emoção de lado. Emoção de lado. Porque daí se existe essa rivalidade, que nem o Rio Grande, e não sei se existe essa rivalidade, não suponho que em alguma medida exista, fica difícil juntar, fica difícil juntar. Então é fácil falar que nem estou falando. Eu até digo com certeza, porque eu entendo que a rivalidade é que mantém, assim como a rivalidade do Grêmio e do Inter, o que seria de um sem o outro. Temos o livro dos Grenais ali, a mesma, e eu pude participar de alguns eventos da dupla Reunal, que a gente vê que existe até a rivalidade acirrada de um contra o outro. Mas, pensando assim nessa questão da razoabilidade econômica, existiria uma alternativa econômica, algumas questões de alternativa econômica que nós conseguiríamos colaborar nessa discussão e ajudar a que a dupla ajudar a pensar como a dupla Reunal poderia se manter. Levando em conta que Santa Maria é uma cidade que, dá para se dizer, não tem muita indústria, trabalha com foco na prestação de serviço e no comércio. É, olha, a situação, depende assim da ambição desses clubes. Se a ambição desses clubes seria, eu acho que é uma ambição válida, digamos, disputar o Campeonato Nacional a Libertadores e tal, a gente realmente seria muita ingenuidade dizer que seria fácil conseguir isso, né? A não ser que chegasse uma grande empresa multinacional com rios de dinheiro e resolvesse investir. Mas ela não faria isso. Havendo dois clubes, ela não faria isso, porque se ela investisse em um, ela teria que investir no outro. Então, seria realmente complicado. Mas se a gente imaginar essa questão de manter os times e deles disputarem, quem sabe, o Campeonato Gaúcho, eu acho que se poderia, talvez a alternativa seja patrocínio mesmo. Mas, quer dizer, quando divide, o recurso fica pouco. Essa que é a questão. Mas como ajudar os clubes? Eu acredito que talvez, que o Gilson falou, a gente não tem grandes empresas nativas aqui de Santa Maria, nativas, principalmente no ramo, o que a gente tem assistido nos últimos tempos é uma, eu não diria uma invasão, mas esses grandes grupos estrangeiros, sobretudo na área supermercadista, que vieram aqui para a cidade, eventualmente se poderia tentar motivar eles, já que eles são... E eles estão expandindo os seus negócios. É, porque na verdade aproximar na coisa esportiva. É, porque na verdade assim, eles não têm um vínculo com a região. Todos eles gostariam de se identificar, provavelmente com a região, para ser melhor aceitos. Porque antigamente a gente tinha o comércio local que todo mundo conhecia, vinha de pai para filho e tudo mais, eu conhecia o dono, não sei o que. Agora, quando a gente olha essas grandes redes, a gente sabe, olha, vem do país tal, mas a gente não sabe quantos, tem tantos mil funcionários. E aí fica aquela ideia que, bom, então eles vêm aqui como aves de rapina, vêm aqui, tiram o nosso dinheiro e levam para fora. Obviamente que essa imagem não é uma imagem que essas empresas gostariam de ter. Elas gostariam de dizer, não, na verdade a gente vem, temos lucro, como tudo mais, mas a gente está aqui ajudando. E por que, quem sabe, não ajudar no esporte ou no futebol? Eu acredito que tem que ser uma saída desse lado, porque o pequeno empresário aqui de Santa Maria não tem recurso para poder investir no montante necessário para viabilizar clubes que vão disputar a primeira divisão. E a alternativa dos associados, como usa a dupla Grenal? Eu acho que aí seria a motivação pelo lado do coração mesmo. Mas tem que jogar o ano inteiro, né? Pois é, mas aí uma coisa leva a outra. Quer dizer, o associado, se o time não vai bem, não consegue associado. E não tem recurso para levar o ano inteiro. É, aí tu não sabe o que vem antes e o que vem depois, né? O ovo ou a galinha. É o cobertor curto? É o cobertor curto, fica os pés estapados. Então eu acho que há, a gente vê, por exemplo, falou há pouco Santa Cruz, por exemplo, que Santa Cruz é uma cidade de um potencial econômico grande também, maior que Santa Maria, vamos dizer. Se o Avenida não acender, ficará na divisão de acesso em 2014. Nós temos os números da CBF e também o livro que o professor lançou, agora há pouco também, com extensão de autógrafos na feira do livro. Números da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, faturamento 381 milhões e 200 mil em 2012, né? Isso representou um crescimento de 21,7%. Só em patrocínio, só em patrocínio, a CBF arrecadou mais de 235 milhões e aí tem patrocínio da Nike, do Itaú, da Bef e da Vivo e as despesas ficaram na casa de 325 milhões. Quer dizer que teve teve um lucro aí na casa aí de mais de 55 milhões no ano passado. Isso que a CBF, né, tem gastos aí administrativos, de pessoal, né, tem competições, serviços e terceiros impostos. E essas, quando será que esse dinheiro é aplicado? Essa sobra? Essa é a pergunta, porque eu lembro assim que eu trabalhei com a CPI do futebol e a CPI do futebol foi motivada porque na Constituição brasileira o futebol é considerado coisa pública, embora a CBF tente se caracterizar como uma questão privada, né? E como é que essa coisa pública, esse bem público, esse patrimônio cultural brasileiro estabelece um comprometimento maior? A gente vê na questão dos recursos que em gerência, por exemplo, teríamos nós para influenciar na questão decisória da CBF, dizer, olha, aqui em Santa Maria nós temos a dupla rional, que nós estávamos falando há pouco, e necessitaríamos de uma certa garantia para pelo menos chegarmos bem no campeonato estadual. É, porque pelo que eu escutei, ouvi falar agora de presidência de clubes ou mesmo do pessoal da RBS que transmitiu o Campeonato Gaúcho, aparentemente a maior proporção de verbas que os clubes do interior receberam do Campeonato Gaúcho é dos direitos de imagem, é da transmissão da TV. É, cada clube da Série A recebeu em torno de um milhão de reais. Sim, mas eu digo... do interior. Do interior. Do interior. Pois é. Então, esse que seria... Porque, inclusive, o pessoal lá, os jornalistas da RBS estavam discutindo de maneiras de fazer com que esses clubes do interior se mantivessem o ano inteiro com esses recursos. Quer dizer, tentar impor certas condicionalidades. Certas formas. Não fazer só uma divisão pelo clube A, B, ou C, não. Mas o clube que assinou um contrato e que vai disputar a Série D já receberia mais recursos do que aquele outro que não se compromete. e tal. Quer dizer, direitos de imagem é uma coisa importante, né? Agora, o caso da CBF eu acho que é uma questão de transparência. Eu acho que todo o Brasil inteiro sabe que falta transparência na CBF. E o deputado Romário é o único que... O crítico mais feroz aí da gestão José Maria Marina. Isso é um negócio que vem de... Não é de pai para filho, é de gerro para... De sogro para gerro. De sogro para gerro, no caso, desde o Avelange ao Ricardo Teixeira que esse negócio a gente sabe que tem algo de podre no reino da Dinamarca na CBF há muito tempo, né? E às vezes sai uma coisinha aqui... E a dupla teve que sair da FIFA agora, né? Pois é. Mas o José Maria Marinho continua. E aí já vem denúncias desde a época da ditadura militar. E a gente sabe que a questão da democracia na CBF é muito restrita, né? Porque ali quem manda são os presidentes das confederações. Tanto que é tão complicada essa questão que tempos atrás, não muito tempo, se rachou a questão das confederações e dos clubes. Nós tivemos os clubes dos 13, que o Fábio Koffer, hoje presidente do Grêmio, foi presidente durante muito tempo do clube dos 13. E que negociava contratos... Os clubes se uniram e negociavam com o maior poder de barganha, Fábio Koffer representando junto, sobretudo a Rede Globo que tem a exclusividade. No momento em que um clube ou outro assim, não, mas eu gostaria de ganhar mais, eu sou o Corinthians, eu sou o Flamengo, eu sou o mais popular e não sei o que, aí rachou. Aí aquela história, dividir para reinar, né? Quando dividiu, aí a Rede Globo fecha o contrato do jeito que... E aí eu acho que fortaleceu de novo as federações. E aí as federações colocaram o presidente lá e mantém, sustentam. Mas eu acho que existe muita divergência com a presidência dos clubes. Então, quer dizer, na verdade, é algo que, como o professor falou, quer dizer, se é de direito público, acho que o governo, a gente não tem aí o Ministério dos Esportes, aí nosso ministro Aldo Rebelo, né? Aldo Rebelo. Pois é, entendeu? Comunista histórico, né? Não seria a hora dele aproveitar que está no governo e tentar fazer uma... Eu não vou dizer facina, que é muito forte, mas... Mas começar a discutir, pelo menos. É, que é por aí mesmo, né? Discutir. Abrir a caixa preta. Abrir a caixa preta. Pô, esse dinheiro, pra onde é que ele está indo? Quanto que recebe? A gente até sabe hoje que o Ricardo Teixeira, que fez as malas e foi pra Miami, parece que ganha... Ainda é consultor da CBF e ganha 100 pontos mil por mês. Da CBF. Bom salário, né, professor Antônio? Sim, e pra morar em Miami, entendeu? Morar em Miami não dá palpício. Então a gente vê que realmente tem coisas no Brasil que todo mundo fala, faz discurso, é mais ou menos que nem educação, todo mundo quer consertar educação, futebol, todo mundo é a mesma coisa. Mas aí assume, pega o cargo e fica do mesmo jeito, né? Porque aí fala mais forte o poder econômico, né? Falando em poder econômico... Falando em poder econômico. Professor José Maria, fala um pouquinho, né, desse livro aí. Foi lançado lá na Unifra, também foi lançado agora há pouco na Feira do Livro. O que ele traz? Olha, Gilson, eu me conheço há bastante tempo, né? Nós até escrevíamos, numa época, artigos aí no Diário de Santa Maria. Eu tenho feito a vida inteira isso. Procuro, assim como eu estava falando de economia do futebol, agora, né? Embora não seja a minha especialidade, mas a economia, na verdade, serve pra tudo, né? É um ângulo de visão que a gente usa ele, né? E eu sempre procurei... A economia tem muitos mitos, né? Que a economia é uma coisa pra só pessoas especializadas, tanto que se criou uma ideia que o economista fala de um jeito que ninguém entende, o chamado economês, né? Aí o próprio jornalismo inventou o analista econômico pra decifrar o que o economista diz e tal. Eu acho que não precisa nada disso. A economia, normalmente, é bom senso e tal. O que eu procuro fazer, extravasando a sala de aula, que a gente tem um número restrito de alunos, é passar pra um público mais amplo. Isso como eu fiz no jornal, no diário, ou mesmo como nós estamos fazendo agora na televisão. Quer dizer, é que a gente sabe que o poder da mídia é uma metralhadora comparada com o arco e flecha que a gente tem na sala de aula. Então, eu sempre procuro isso. Arco e flecha. Boa. Boa comparação essa. Só tem que cuidar a pontaria. Claro. Mas os nossos telespectadores são vetores, isso que nós discutimos aqui. A mesma coisa que eu faço com a economia. Então, nesse livro aqui, eu peguei, nós pegamos, eu e alguns colegas, a maior parte dos artigos são da minha autoria, mas eu organizei o livro. São artigos até que do próprio diário mesmo que eu publiquei, só que um pouco mais longos. Publiquei no caderno Ideias e outros que alguns colegas também publicaram. A gente organizou isso num boletim do custo de vida que nós tínhamos. Então, praticamente, tem todos os assuntos, mas de uma forma assim um pouquinho mais aprofundada que o jornal. Entendeu? Mas é um livro escrito basicamente para leigos. E tem vários assuntos sobre o mercado financeiro. Mesmo isso sobre futebol, que nós estávamos falando aqui, tem um tema aqui, não sei se eu vou achar agora aqui na frente da câmera, é difícil achar, mas, por exemplo, aqui tem um artigo sobre crescimento econômico e o título é A Copa do Mundo e a Situação dos Aeroportos. Então, estudando a questão dos aeroportos. Qualquer assunto, aqui o livro é dividido, por exemplo, inflação, setor externo, taxa de câmbio. E de uma forma assim, cada artigo tem no máximo três páginas acompanhado de um gráfico ou de uma tabela. Quer dizer, se o leitor perdeu o sono, entendeu? Então, é uma forma de ocupar esse terminho. O livro está disponível? O livro está disponível na Sesma, que é uma cooperativa, precisa ser sócio, lá tem 20% de desconto na Sesma. E na livraria do Frade, lá na Unifra, que ainda não precisa ser sócio. Por enquanto, só nesses dois locais. Muito bem. Valeu, né? Mas, valeu. Faço agradecimento, então, ao nosso convidado. Agradecer, nossos agradecimentos mesmo ao professor José Maria, pela colaboração, na ajuda que nos deu na construção dos cenários esportivos que a gente, de certa forma, é pretenciosa, nós pretendemos analisar. Então, tudo aquilo que nós abordamos no programa de hoje, é muito interessante. Deixa aí, nos deixou aí vários espaços e várias dicas, né? Excelentes discussões relacionando a questão econômica com o desenvolvimento esportivo. Nossos agradecimentos, professor. Eu que agradeço para o senhor Antônio, para o senhor Gil, peço desculpas aos seus espectadores, porque futebol, todo mundo entende, provavelmente mais do que eu. Só que eu fui provocativo, acho que a gente tem que provocar e despertar exatamente a polêmica e tal, e que a gente sabe que precisa, que é importante o futebol também, que é uma forma das pessoas extravasarem as suas emoções e tal, mas que não devemos esquecer que por trás do futebol tem o lado econômico. Aí a gente precisa compreender que, às vezes, as coisas não são tão simples como a gente imagina. Não podemos ser ingênuos, né? Ingenuos, exatamente. Muito obrigado, então. O professor economista José Maria Pereira, ex-pró-reitor de planejamento da UFSM, na gestão do professor Odilon Marcos do Canto, tem doutorado o professor José Maria em Economia, pela Federal de Pergambuco, é professor aposentado da UFSM, atualmente é docente do Centro Universitário Franciscano, a Unifro. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos numa próxima oportunidade com mais uma edição do programa Cenários Esportivos, Conversações e Convergências na parceria LACEM TV Campos. Grande abraço. Tchau, 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 tchau Obrigado.